E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Nesse vídeo aqui a gente vai jogar um pouco de Sword of Ditto Bobcursing. É uma atualização para o jogo, que adiciona mais algumas coisas. É um jogo que tá disponível no PS4, Switch, PC e infelizmente não tem para o Xbox. Porém, uma coisa estranha é que ele tá no Game Pass, no Game Pass de PC. Então, não sei por que ainda tá lançado para o Xbox. Bom, esse jogo aqui eu já tenho ele há um bom tempo. Comprei ele um pouquinho depois do lançamento, foi uma promoção, se eu não me engano. Basicamente, ele é como se fosse um Zelda, né, daqueles Zeldas clássicos, só que Broguelike. Eu vou iniciar aqui o jogo. Pra vocês verem, ele tá carregando ainda. Beleza. Eu vou continuar o meu save mesmo. Uma coisa que eu acho incrível desse jogo é o gráfico, assim, é ridículo de bonito, né? Vocês podem ver aí já. É muito, muito bom. Tem uma coisa aqui que vocês podem ver também, ó. Tem nível 4, era 3. Nível 3, era 2. Que que é isso, né? É... Eu vou explicar, mas vocês vão entender. Aqui, o modo regular, o modo heróico, é a dificuldade do jogo. O modo regular seria a dificuldade, digamos assim, normal, né? Então, assim, é... Por que aquele Roguelike? No jogo existe uma bruxa, chamada Bobo, e amontou esse reino, né? E... A cada, acho que 100 anos, uma parada assim, ela volta, né? A torreizar o reino. Ó, e assim a espada tomba, com a luz fraca e uma lâmina cega. É que no último save eu morri. Aí eu tô recomeçando de novo. Como muitas... Como muitas que as precederam e muitas que ainda irão vir, né? Hão de vir. Com a sua ressurreição, sem opositores, o modo espalhou seus sentáculos sombrios pela região. Ou seja, a bruxa ganhou, né? Na última vez. O povo baixou a cabeça com medo, rezando para que a espada, um dia, renascesse. Então aqui tô recomeçando, né? Não exatamente do começo do jogo, né? Mas recomeçando a aventura... É... Com outro personagem, né? Aqui tem alguns... Você pode ver que tem resistência a fogo, mais 4 de defesa, resistência a fogo mais 5, e 5 de sorte. É... O raiozinho, acho que é poder, magia. Entendeu? Aí tem alguns itens ali que ele já tem. Vou colocar o primeiro aqui. Ah, é 100 anos mesmo. 100 anos depois, quando as últimas chamas da experiência já estavam morrendo, nasce um novo herói. Você pega a espada de cima do túmulo, ele sente um poder místico correndo pelas suas veias, com a força dos seus antepassados. Você se tornou a espada de dito. É o nome do jogo, né? O Pukku é basicamente aquela fadinha do Zelda, né? Se a gente trabalha, toma a sensação de ser a espada de dito. E é preciso ir acostumando. Uma hora atrás, você estava dormindo na segurança da sua existência sem graça, totalmente ignorante do seu incrível destino. Enfim, a Mormo... Eu falei mormo, mas é mormo. Está no comando há um bom tempo por aqui. Mas é hora de mandarmos isso. Vamos! Enfim, então, continuando a explicação, né? Então, existe essa bruxa que amaldiçou esse reino a cada 100 anos, né? E aí, a gente precisa lutar com ela e vencer para que o reino fique em paz por mais 100 anos, até que ela volte de novo. É chamado mormo curse, né? Porque é a maldição de mormo, né? É mormo, né? Então, a ideia do jogo, né? A gente vai jogando, jogando, jogando com outros personagens. Porque uma hora ou outra a gente vai perder, uma hora ou outra a gente vai ganhar da bruxa. E vai indo assim, né? Até descobrir como quebrar essa maldição. Beleza? Então, assim, nesse save aqui, né? Nesse caso, eu estou começando um jogo que a mormo ganhou. Então, as coisas vão estar meio destruídas, meio dark, entendeu? Se eu tivesse ganhado, as coisas estariam bonitinhas, entendeu? Então, tem essas diferenças. Tomei um dano aqui de veneno. Essa aqui é a viagem rápida. Mas eu preciso contar um outro negocinho. Preciso ter um item aqui, por aí. Se eu lembro aqui o comando. Aqui, ó. Colocar os atalhos aqui das coisas. Essas coisas antigas, né? Essas coisas modernas com esse... São, tipo, os itens, né? Tem aqui itens de cura, né? Colacha, colacha, cachorro-quente, a bomba. E tem esses... Esses negócios aqui que são os itens, né? Tipo... Como se fosse do Zelda, né? Itens que vão ajudar nos puzzles, no combate, né? Vou tocar daqui embaixo. Então, eu tenho aqui a viagem rápida. Aí eu posso usar pra ir pra casa, cidade, cemitério... E pra cidade. É bem legalzinho, um ônibus. 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 A cidade não tá tão destruída assim, então é mais de boa. Aqui tem o Mercador, né? Eu apertei X, é o quadrado. Quer dizer, quando eu apertei o X, eu apertei o quadrado. Porque, né? Xbox. Aí aqui tem uns itens, né? Que a gente pode comprar pra ajudar na batalha, né? Tem uns emblemas que fazem com que a gente tenha aqueles efeitos passivos. Tem itens que são ativos, como essa mina de veneno, mina remota, bomba. Enfim, né? Dá pra comprar algumas coisinhas. E aí, como vocês puderam ver, eu tenho alguns itens aqui no inventário que eu já pude colocar. Apesar de ser um orgulike, que a gente vai morrer e vai voltar desde o início, e vai ganhar e vai voltar desde o início, Existem coisas que a gente fica pra sempre, né? Como certos itens, como esse caso de viagem, o arco, os itens de cura que eu tava com outro personagem. Enfim, a gente vai desbloqueando certas coisas que ficam permanentes, né? E aí a ideia do jogo é o seguinte, a gente tem que ir em quatro dungeons. Nessas quatro dungeons, matar os chefes lá, pra diminuir a força da mormo. Pra quando for enfrentar ela, pra gente poder enfrentar ela e conseguir ganhar. Entendeu? Então sempre vai ser esse o objetivo, enfrentar a mormo depois de... Em quatro dungeons. E aí, né? Porque acho que se não me engano tem uns cristais que deixam ela forte, né? A gente destrói. É que faz muito, muito, muito tempo que eu joguei esse jogo. Acho que mais de um ano aí, por aí. Então eu tô tentando lembrar aqui algumas coisinhas, né? Pra falar pra vocês. É, eu cheguei... Já consegui matar ela, né? Acho que uma ou duas vezes. Mas dessa última vez eu acabei morrendo. Não por ela, né? Mas por causa do jogo, né? Tem isso aí também. Se você morre no jogo, né? Aí você volta tudo. Não é só morrer na batalha com ela. Mas morrer durante o jogo mesmo. Não é só morrer. Não é só morrer durante o jogo. Aí o nível ali que tá vendo, embaixo, né, 3, é permanente também, né, tipo, o nível é permanente, então tipo, eu tô com esse personagem, e aí quando eu ganhar essa batalha, né, com a Mono, ou perder, eu vou continuar aumentando o nível, porque o nível aqui não é, digamos, do personagem, e sim da espada, entendeu, e como a espada é passada, a gente tem passada, pode ter passado, né, a evolução é permanente, né. Porque assim, digamos, não importa se você vença ou perca, né, sempre vai voltar, até o momento que a gente, de fato, conseguir terminar o jogo, né, conseguir quebrar essa maldição. Aí aqui são quatro mesmo, eu tenho aqui o passado dela, olha, vai falar, Ah, você tá se gostando para acabar com a Mormor? Você pode pular para o dia do julgamento e indo dormir na sua casa. Você vai acordar no grande dia, às vezes é necessário enverdar um pouco, não é? Ah, sim, agora ele falou isso, eu lembrei. Eu tenho um tempo pra... Eu tenho um tempo pra poder acabar com esses cristais, né, nos dungeons, e acabar com os cristais. Lembra que eu falei que tinha um modo regular e um modo heróico ali, que se dão as dificuldades. No modo regular, esse tempo, digamos, que não existe, entendeu? Eu posso ir no meu ritmo, destruir os cristais e enfrentar ela. No modo heróico, existe um tempo, eu acho que é cerca de umas duas horas de jogo, se eu não me engano. É um tempinho assim, razoável, pra gente poder destruir os cristais. Se nesse tempo a gente não conseguir destruir os cristais, a gente vai pro dia do julgamento, né, como o bichinho falou, e vai enfrentar ela da forma que for. Então, se eu conseguir destruir só um cristal, ela vai estar bem forte, entendeu? Se eu não conseguir destruir nenhum, ela vai estar ainda mais forte. Se eu conseguir destruir todos, ela vai estar mais fraca, entendeu? Então, essa seria a dinâmica do jogo. E eu tô jogando aqui no modo regular, porque é um jogo difícil, né, como é um jogo regular, é difícil. Então, eu deixei no modo regular pra poder jogar mais à vontade, mais tranquilo, entendeu? Então, você pode ver até que no save ali eu tava mais avançado no modo heróico do que no regular, né? Porque foi um novo save que eu fiz, né? Que eu joguei mais no modo, digamos, normal. Aqui são os... São tipo missões, né? Sidequests. Olha, pontos limites zumbis. Vou ver qualquer... Vou pular aqui o diálogo aqui. Ah, tá bem. Mesma coisa. Tendo duas missões iguais. Vamos tentar ir numa... Dungeon aqui pra vocês verem como que é. Mas o engraçado é que esse modo não existia. Quando eu joguei, é... Por isso que o save do heróico é mais longo, né? Eu joguei por mais tempo. Foi uma... Foi essa atualização, Mormo Curse. Porque antes só se chamava The Sword of Ditto. Não tinha nenhum subtítulo, né? Aí depois os caras lançaram essa atualização, né? Pra adicionar esse modo regular, né? Esse modo aí que a gente pudesse jogar sem ter esse tempo. Entendeu? Porque assim, eu particularmente não gosto de jogar um jogo com um timer. Não, você precisa fazer isso aqui em tanto tempo. Eu não gosto, assim. Eu gosto de jogar no meu ritmo. Entendeu? Por isso que eu aproveitei e falei, ah, que você é bem. Tudo bem que eu joguei bastante tempo. Eu devia ter jogado umas quatro horinhas ali, mais ou menos. Quatro, cinco horas. Mas hoje eu vou fazer um novo save nesse modo. Porque nesse modo eu posso, né? E tranquilo. E eu adicionar também mais um outro modo que eu vi. Que é o modo... É... Que é... É... Esqueci o nome agora. É... O modo assim que é o mais fácil de todos. Tranquilão, entendeu? Como se fosse algo... Modo explorador, uma parada assim. Peguei um itemzinho aqui. Peguei um itemzinho aqui, que que é. Peguei um itemzinho aqui. É pra fazer aquela zoeira lá. É... Colocar... Esse papelzinho na locoaça do inimigo. E aí os caras vão bater no inimigo. E como é roguelike, né? Obviamente, as coisas vão mudar de lugar. Os puzzles vão mudar. As dungeons vão mudar. Tudo vai mudar, né? De posição e de... É... Digamos assim... É... Construção, né? Aqui é um... Um local que é desafio, né? A gente tem que matar os inimigos e tal. Pra conseguir um... Um tesourinho. Não vou aí não. Que eu tô tentando ir numa... Numa dungeon. Vou mostrar pra vocês. Você vai contar no meio do caminho. Alguns personagens. Vai ter... É... As missõezinhas, né? Só pra unjar. Não deu nenhuma missão. Uma hora de assistir. Eita, uma galera aqui. Passar. Assim, o que eu posso encomendar esse jogo aqui é pras pessoas que curtem, obviamente, Zelda. Né? Porque vão poder encontrar várias referências, inspirações em Zelda. Mas também... Ah... Pessoas que... Curtam roguelikes, né? Porque se você curtir... É... Roguelikes... Principalmente roguelikes bem difíceis. Vocês vão adorar esse jogo. Porque... Coloca no modo lá que tem tempo... E aí... Bicho pega, entendeu? Porque além de ter tempo, ele é mais difícil, né? Isso aqui é como se fosse a fada do Zelda. Lembra aquela fada grandona ali, parece? Essa é a pressão novo. Não sei se seja a motorização. Mas por que eu entendi esse fragmento aí, eu vou conseguir... Reviver. E continuar com o mesmo personagem. É, isso aqui é exatamente isso mesmo. Pra reviver. Agora eu não sei se é do jogo original mesmo, né? Ah, agora eu tô conseguindo. Matando e pegando esses negócios. Eu não sei se isso já é do jogo original, né? Quando já foi lançado. Ou se houve uma atualização que já adicionou isso, né? Vamos ver aqui. Opa, peraí. Quanto que custa? César, por alguma segunda chance. A duzentos. Duzentos estrelzinhos eu consigo uma vida. Pô, interessante isso aí. A minha novidade. Isso também é bem comum em jogos jogolikes. Quanto mais a gente joga, mais coisas vão sendo liberadas, né? Porque às vezes algumas pessoas quando jogam roguelike, elas jogam ali tipo, ah, 30 minutinhos, 1 hora. E aí você não vê quase nada, né? Porque muitas coisas que você vai ver ali do roguelike vão ser coisas repetidas, né? Obviamente, porque vai estar muito no começo ainda do jogo, né? Geralmente o roguelike são jogos assim que você terminar de verdade é coisa de, sei lá, 20, 30 horas, entendeu? Dependendo do jogo. A hora que eu percebi, a minha câmera tá bem em cima da vida. Vocês não tão vendo ali, mas a minha vida tá aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Ah, caralho, peraí. Ah, muito baratinho aqui, meu irmão. Pronto. Eu não reparei nisso. Então tá aí. Agora amanheceu. Vamos ver. Batei um caminho ali na baleia. Não encontrei direito. Então, como eu tava falando, né? Aí o jogo do roguelike é normal isso, entendeu? Você vai jogando, 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 aí passa um tempinho, opa, coisinha nova, mecânica nova, né? Um item novo. E assim vai indo, né? Essa é a principal graça, né? Pelo menos. Eu gosto tanto desse jogo do roguelike. Porque sempre tem uma novidade. Tá bem? Constantemente tem novidade. E é por isso que quando um jogo roguelike não tem tanta novidade, É um jogo ruim. Jogo roguelike ruim, entendeu? Porque... É necessário ter sempre coisas novas no roguelike. Tem um joguinho que tá no Game Pass. Que é... Um jogo estilo, assim. 3D. E eu praticamente não gostei nada dele. Acho que é Abyss alguma coisa, se não me engano. Neon Abyss. Acho que é esse o nome. O gráfico dele é bonitinho, né? Mecanicamente é bom, responsivo ali, os comandos. Só que o principal dele, que é o sistema roguelike, né? As novidades, o que você vai fazer de novo. No caso não tem, entendeu? Muitas salas se repetem constantemente. E sim, se repete em um curto espaço de tempo. Assim, você jogou... Puta, eu joguei uma partida. Aí na segunda partida, você vai ver cenários iguais. Literalmente iguais. Aí na terceira, você já vê um pouquinho diferente. Aí vai na quarta, cenários iguais. Caralho, meu. Tipo, parece que você tá sempre na mesma fase, entendeu? Nossa, tá difícil de achar aqui o... Portalzinho. Vou usar um pouco dos itens que eu tenho, né? Até agora eu não usei. Ai, achei uma dungeon. Finalmente. Difícil de achar ela. Uma espada gigante saindo da terra. Sim, é uma dungeon do brinquedo. Sem dúvida. Toma. Eu tô morrendo aqui. Toma. Ai. Eita, aí. Agora. Acertei. Bom. Pouquinho. Agora um pouquinho, né? Pra... Ah, porra. Ah, tô sem magia. Quer dizer, você tem habilidade, né? Pra usar... Ah, ele solta os piolinhos. Eu não tinha reparado nisso. Baratinho, né? Parece uma baratinha mesmo. King's Motel. Pra mim, isso aqui é novo. Deixa eu ver aqui. Dá pra ser que não se pode nem pescar hoje em dia? O tanto monstro tá presidindo a gente. O último desses roubou meus peixes. Eu dei cabeçado. Será que eu tenho um tipo de save? Assim, tipo... Turmo. Rico para a vida. Se eu tô rico, posso ter tudo. Menos amor. Eu dou um tex brilhante, mas os monstros aqui pegam tudo pra eles. Se eu me der um tex brilhante, eu te dou o que você quiser. Menos amor. Tá bom, tchau. Ver itens. Hum. Não é demais. Só os itens mesmo. Eu sei que tinha como dormir pra recuperar a vida. Como se fosse um... Ah, In. O que é In? Ah, aquela In, 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 né? Se vocês estão ligando o que é. Não faz tanto. Tem muita coisa nova aqui no jogo. Mas caça de inimigo não tinha, não. Isso que é bom também, né? Em jogos roguelikes. Muitos deles têm muitas atualizações, né? Pega, por exemplo, um dos mais famosos, né? Dead Cell. E In é um jogo que recebeu muita atualização gratuita e só duas pagas, né? Adicionaram novos cenários, novos chefes e tal. Mas a atualização gratuita, isso serviu pra caramba, sabe? Muitas novidades, assim. E acho que até hoje tá recebendo algumas coisas. Que deu tempo no Hades, no Hades não. No Dead Cells, né? Quando termina quando eu jogo. Eu joguei muito mais nele no PC. Eu cheguei a comprar no Steam. Eu joguei bastante. Aí lançou pro PS4, eu comprei. Depois, parece que não me impessa. Aí não me impessa, não me comprei pra não me impessa. Então, eu vou deixar lá. Mas quando sair, talvez eu compre. Olha, tô na Ilha do Brinquedo aqui. Quer dizer, Ilha do Brinquedo. Na Ilha do Brinquedo. Aí eu preciso usar esse item aqui que é o Brinquedo. Entendeu? Então tem itens específicos pra usar nas Dungeons, né? Peraí, peraí, peraí. Pra ficar de boa, tem que ficar ali no... E aí, peraí. E aí, peraí. É muito rapido, eu tenho um inimigo aqui, né? Eita, eita. E aí, peraí, peraí. E aí, peraí, peraí. Ai, peraí, peraí. Onde tá o primeiro? Ah, tá aqui, só. E aí, peraí. Vou pegar esse negocinho ali Tem que ser ele Ah, coloca aqui, não vou usar Viajei rápida mesmo Pegou fogo trouxa Já era Tá pegando fogo e morrendo Caralho Ah, tem que bater nele mesmo Vai explodir, vai explodir Ai merda Toma Tá, peguei esse bloco aqui Ah, tem um baú Deixa quieto, não sei como que eu matei essa porra aí Tá acabando a mesma energia Sai daqui Duraceu Opa 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 A viseira Sobra menos de 25% de dano de dia Eu não sei que hora da água Eita Ah, tem outra coisa escondida aqui Tábua antigo V9 É um tablet, né Um tomo perdido da história antiga de Egito Vamos levar para essa lua das fadas Para ler todas as manas feitas Beleza Ó, eu matei de nível E a mormon tá nível 6 Ah, o cara Filha da puta de gato Filha da puta, olha Tem um dado Ah, caguei. Não consigo matar essa bomba do caralho. Vai dar ruim ainda. Só preciso de outra chave aqui. Acho que essa é a chave do chefe mesmo. Ah, aqui ó. Passagem. Peraí, eu tique. Não consigo ficar aqui. Peraí. Pronto. Ué. Vou ter que dar a volta. Ah, não. Muito bacana que eu peguei. Foi isso. Muita vida. Ah, sim. Aí, ó. Chave do chefe. Aqui eu volto pro começo da dungeon, né? Aqui eu volto pro começo da dungeon, né? Eu volto pro começo da dungeon, mas não precisava não. Agora eu vou ter que dar mó rolê. aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Em cima. aqui, ó. Tá bom. Amor. E aí. Eu vou te matar, ó. E aí. ai porra montou o bichinho, roubou ao invés de ser sai sai demora para pegar os cristais para me ressuscitar 54 ainda 5 ixi eles não estavam brincando naquelas provas enfim o brinquedo deve estar por mamãe do céu isso bem boa sorte o chefe vai ser espada caída ai caramba não 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 vai morrer vai morrer caramba só isso mesmo chefe nossa foi fácil demais parece maldade não é fazer as espadas antigas lutarem com a nova são os deuses sabe o chefe está no chefe mais dificil vamos ver isso oh que moderna pressione triângulo para mudar de controle do trono para o seu herói segura para escondido vamos ver vou pegar mais um item que é um um drogue mas McJude tchãético tchãético tn tnt tn t nav é a música do panisfgua recebe você brincadeira do lendário quase novo tá bom tá bom não podemos perder tempo agora de buscar este cristal Ah sim Ele falou um negócio aí Que agora já clicou aqui O que acontece? Eu falei que a gente tem que utilizar os cristais, certo? Falei, mas eu falei totalmente Como que é A gente vai na dungeon E com a dungeon A gente pega um item E esse item vai ajudar a gente a destruir o cristal Entendeu? Então É muita correria Se você for jogar no modo normal Porque você precisa ir na dungeon Conseguir passar da dungeon E aí sim você destruir o cristal E aí ele é o cristal que vai ter o chefe Foi isso que me confundi Eu achei que vai ser o chefe mesmo, de verdade Então é essa dinâmica Eu estou jogando e não lembrando das coisas Então com esse item que eu peguei É como se fosse aquela dungeon do Zelda Você pega o Hulk O gancho E com o gancho você consegue ir na dungeon E ultrapassar os desafios Enfim É a mesma dinâmica Dos altos antigos Usada no geral Agora a gente precisa ir na dungeon Deve ter mais para a esquerda Para poder quebrar o cristal E continuar a jornada Bom, então é isso né Eu vou mostrar para vocês bastante como está o jogo Para eu ter uma noção da dinâmica do jogo Da dungeon Eu não vou mostrar mais a dungeon Onde estava o cristal Porque já vai ficar muito tempo de vídeo É mais assim para dar uma olhadinha Como vocês verem o jogo ali na prática Caso vocês terem Sai que está disponível para como falei PC, PS4 e Nintendo Switch Infelizmente não tem ainda para Xbox Mas está no Game Pass de PC Então para quem tem um PC razoável aí E tal Eu acho que dá para rodar de boa Ele é bem bonito Mas não se engane Para ele ser bem bonitinho 2D assim Vai ser leve Ele não é tão leve assim Mas eu acho que qualquer PC Razoável de hoje em dia Desde os 2, 3, 4 anos atrás Consegue rodar ele de boa Beleza? Então se você tem o Xbox Tem o Game Pass Mas tem um PC que roda umas coisinhas bacanas Esse jogo está no Game Pass Beleza? Então é isso Se você gostou do vídeo Deixe seu like Compartilhe com seus amigos E se inscreva aqui no canal Se você quiser Eu sou o Guilherme Garcia E até o próximo vídeo Tchau!